A CIDADE NO BRASIL OLE! A CIDADE NO BRASIL Mais uma vez, oferecimento de fauna e flora, com o nosso amigo Leandro. A CIDADE NO BRASIL Do CNN do meu irmão Paula Nayara. Ricardo Molandes do Poetopel Robes de CZS. A CIDADE NO BRASIL A MEIAL LOCHENETE TOP DA CIDADE. As informações ficam todas no painel. A CIDADE NO BRASIL OLE MIXAMETA OLE MIXAMETA A CIDADE NO BRASIL Ele desceu a linha Ele desceu a linha Ele quer descer a linha Ah, quer não, é porra Ei, Felipe, pera não Saiu Ele está esperando Ele está esperando Não dá porra Não dá porra Não dá porra Olha aquele arroz Olha o descer a linha Vem, vem Não pode usar Vai Vai Valeu, Felipe Vai Olha a bota Vem, vem Vem, Felipe Calma, galera Vem, respeito, minha mãe Ah, que bom! Ele está tão jogando um gole para os bonecos que não sabe mais jogar a bola. Calma, galera! Boa, galera! Ah, bicho ruim da peste! Ele não tinha um veneno, porra! Não tem força. Não tem força. Vai na casa! Meu filho�, não calqueei, porra! Ela está gravando isso, amigo! Aplausos Vem aqui, ó! Pão! 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 Mulher não é opiço! Mulher é que tem um conselho... E amor! Merda! 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 Fica aqui ó... E aí? Alvinec, olha! Alvinec, olha! Ele tá forte hoje, não tem que jogar a bola mais não! Ele tem que sair com ele e o barra! Ah, não é aonde? Já é uma lenda já! Ah, pegando ele com as pernas hoje, né? Mas basta ele! Mas basta ele! Vem, vem! Cadê? Vai, vai, vai! Não vendo nem você, Felipe? O goleiro! Bora, Felipe, pra trás! Vai, Leandro! Arrugou, tá? Felipe! Felipe! Boa! Boa! Boa, Felipe! Boa! Boa! Então, quem vai? O que vai? Já tem que ir no meio do cara! Vai! Vai! O que eu fizer, Felipe? Não vai ficar alto! Se faz, ele! Faz, ele! Pode! Vai lá, dançadinho do tripadense! Vai, velho, vai. Opa! 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 Que goleiro, porra! A cabeça é um tijolo! Calma, calma! Não, precisa de catar o carro, porra! Ah, só chute de pé! Não, é não? Boa, garoto!